Ao vivo, direto da Avenida Paulista, pra tudo o Brasil, pra tudo o planeta, ligado aqui na Energia 97, é rádio, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas as plataformas a partir desse momento conectadas pra levar até você os principais fatos do dia, da semana, comentados por especialistas, pessoas que passaram o final de semana estudando, se preparando pra trazer pra você aqui a melhor análise do rádio brasileiro. Diretamente de Brasília, temos a Fernanda Camargo, tudo bem, nossa querida amiga Fernanda? Ela tá em Brasília hoje? Eu não sei. Tá em Brasília, Fernanda? Olá, olá, sigo no norte do país desbravando aqui, como uma seringueira do marketing político, mas estou aqui, atualizadíssima, atualizadíssima, contem comigo. Eu tô ligada em tudo que tá acontecendo lá em Brasília. O que é isso? Seringueira da análise política? O que você tá falando aí, menina? Seringueira da análise política? O que você acha disso, Juliana Fratini? Acho que a nossa amiga Fernanda deve tá comendo muita comida estranha lá no norte, ali, não sei. Tudo bem, gente? Primeiro eu queria dizer o seguinte, que no norte se come muito bem, viu? Não tem essa história de comer mal, não. Muito pelo contrário. O povo do norte é muito acolhedor, muito gentil. Eles querem mesmo pessoas de fora pra poder contribuir com o que eles estão fazendo lá. Sem queixas nenhuma. Aliás, eu já falei aqui uma vez, o Brasil se voltou em determinado período para o nordeste e agora o Brasil precisa se voltar para o norte. É lá que está o ouro do Brasil neste momento. Só queria dizer que em nenhum momento eu falei que a comida do norte do país é ruim, tá? Inclusive, o Marcelo Vitorino, Juliana Fratini, você já comeu Maria Isabel? Não, Maria Isabel não, mas eu comi Pedro Cavalcante. Sei lá, eu inventei o nome aqui, só de zoeira. Não, não, não tô inventando não. Eu não tô inventando. Você já comeu Maria Isabel, Vitorino? De passagem, assim, você sabe que eu tô com 42, né? Então muita coisa, muita água já rolou nessa vida. É o nome de um prato famoso da região norte e nordeste, Maria Isabel. É famoso em Cuiabá, Maria Isabel também. Também tem em Cuiabá também. Mas eu comi no Pará. Aliás, comi em Bale Isabel, em Belém do Pará e com sobremesa, bombons de cupuaçu. Já comeram? É o norte. É delícia. Toda vez que eu vou para o norte, o que eu mais gosto é de tomar aquele tacacá, né? Que é aquela sopinha que tem uns camarõezinhos e um jambu. É uma comida bem interessante, bem forte. Então é o que eu mais faço lá. O jambu, o Vitorino, vamos lembrar aqui para o pessoal, ele deixa a língua levemente dormente, não é isso? Exatamente. Serve para algumas coisas. Algumas coisas, é muito bom. O que eu não consegui comer lá, que não achei bom, foi o açaí. Eles comem açaí lá no Pará como se fosse uma comida salgada, é um prato salgado, né? Não é como aqui, a gente consome a açaí como se fosse uma sobremesa, um sorvete. Eu só como o que engorda. Esse negócio de açaí é muito saudável, então não é para mim. Senão, como é que vai ficar? Em cima não é nada light, não. Vamos falar de política, porque estourou uma bomba na sexta-feira. Grande verdade. Política. Uma bomba. Uma bomba. Foi uma bomba, né? Sexta-feira foi um dia que o mundo político, pelo menos, parou para acompanhar o depoimento na CPI dos Irmãos Miranda. Olha lá, vai começar. Aí o cara que está ligando no programa hoje pela primeira vez vai pensar que é o programa, é o Zé Betio que voltou. Rapaz, mas essa semana aqui, tem que tocar o berrante, porque essa é a semana especial do gado. Não tem semana melhor que essa. Por que você está falando isso? Ah, porque a única coisa que o presidente falava era que no governo dele não tinha escândalo. Assim, não tem nada. Ó, meu governo é uma porcaria, realmente não tem nada de vacina. Não tem corrupção. Então, meu amigo, vem. Vem, gado. Vem. Vem escutar esse programa, que hoje é dia. Não dá mais para falar isso, né? Essa não cola mais. Definitivamente. Mas vamos lá, vamos explicar para todo mundo. Vem com a gente aqui, você que está acompanhando os fatos mais ou menos aí de orelhada. Nós vamos explicar o que está acontecendo, vamos dar para você aí a ordem cronológica dos acontecimentos para que você entenda o fio da meada e saiba o que está rolando. Primeiro, para quem estava dizendo aí que CPI da pandemia não vai dar em nada, esquece. Esquece, porque já deu. Já vinha dando, mas agora mais do que nunca esse argumento não serve definitivamente. A CPI da pandemia está dando em muita coisa. Na última sexta-feira, como eu disse, Brasília parou para ouvir o depoimento do deputado Luiz Miranda e do seu irmão, que também chama Luiz, só que é Luiz Ricardo, que trabalha no Ministério da Saúde há muitos anos. O Luiz Ricardo havia notado algo de errado com a compra das vacinas Covaxin da Índia. Durante o depoimento na CPI da pandemia na sexta-feira, o deputado Luiz Miranda disse que pegou essa informação do irmão. O irmão falou para ele, ó, o irmão que trabalha no Ministério da Saúde tem algo errado aqui com a compra das vacinas da Índia. Está muito estranho isso aqui. Ele mostrou para o irmão deputado que levou para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Esteve pessoalmente com ele e apresentou para ele a denúncia. Ó, meu irmão trabalha lá no Ministério da Saúde. Tem algo errado, tem algo estranho com a compra da vacina Covaxin da Índia. Aí o presidente teria reagido a essa informação com a frase, ó, isso aí é coisa do fulano. Isso é o deputado Luiz Miranda falando na CPI. Ele não quis dizer o nome do fulano, mas era o nome de um deputado federal, bastante conhecido, que faz parte da base do governo do Bolsonaro. Foi pressionado por horas pelos senadores da CPI. Nós temos um vídeo aí, né, Leandro? Foi pressionado por horas para revelar esse nome. E ao final de cinco horas depois de depoimento, durante as perguntas da senadora Simone Tebet, acontece isso que a gente vai ver agora. Pode falar o nome deputado, porque nós já sabemos... A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulio para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma... O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou, foi o Ricardo Barros. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar, eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada, por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Porque que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado, de quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid. Esse aí foi o deputado Luiz Miranda, deputado federal do DEM, revelando então, citando nominalmente, o deputado federal Ricardo Barros, que faz parte da base do governo, que é líder do governo na Câmara dos Deputados. Bom, até agora, isso aconteceu na sexta-feira, até agora o Bolsonaro não desmentiu o deputado Luiz Miranda. Esse silêncio do presidente seria porque talvez exista a possibilidade do Luiz Miranda ter gravado o presidente Bolsonaro nesse momento. A gente não sabe se isso aconteceu ou se isso é um blefe. Talvez? Você acha mesmo? Talvez? Assim, o Luiz Miranda é um cara que já foi acusado de ser estelionatário e de ter esquema de pirâmide. E assim, o que eu conheço? Pode ser que ele não seja bandido, claro, mas se essas acusações forem verdadeiras, Aldrin, e caros ouvintes, todo bandido imagina que um dia vá ser preso. Então, o que ele faz? Ele grava todo mundo, porque um belo dia ele pode precisar daquela gravação para ter um passe livre da cadeia. Então, o presidente, não falando nada, imagina, o presidente foi acusado por um deputado de quinto escalão, supostamente metido com estelionato e piramidagem. E mesmo assim, o presidente não fala nada? Vocês não acham que tem alguma coisa aí? Muito. E é algo de muito estranho nessa história toda. E está sendo apurado, né? Agora, eu quero chamar atenção também para uma coisa. Eu fiz, acho que ontem, anteontem, uma pergunta aqui nas minhas sedes a respeito de qual liderança feminina as pessoas gostavam mais, né? Que tinham mais credibilidade. E a Simone Tebet apareceu como uma das principais. Foram Simone Tebet, Jandira Feghali, Samia Bonfim, Manuela Dávila também apareceu, Luiz Erundina. Mas me surpreendeu muito essa posição da Simone Tebet. É uma senadora que ganha cada vez mais espaço e respeito. Então, era ideal que ela tenha feito, foi ideal, né? Que ela tenha feito essa pergunta. encostado ele na parede. O melhor momento para mim foi quando aquele senador lá do, acho que de Rondônia, qual que é o nome dele, Fernanda? Marcos Rogério? Marcos Rogério. Marcos Rogério vira assim e fala, eu sei porque o deputado está falando isso. Aí o Omar vira e fala, então fale por quê? Aí ele, não, não, fala por quê? Já que você sabe os motivos ocultos, diga aí você. Aí ele se calou. Enfiou o rabo no meio das pernas e ficou quieto. Aí você já vê que isso é uma farândula mesmo. Pois é. Fernanda, quer comentar? Um ponto importante assim que a gente viu, que quando o Luiz Miranda estava na CNN, ele falava muito como o balaústre da justiça, o curão, o limpo da galera. E aí, quem não o conhecia, passou a conhecê-lo. Então isso trouxe um pouco de desconfiança para o conteúdo da mensagem que ele entregou. Porque ele trouxe uma abordagem muito assim, não, eu sou a favor da justiça, sou a favor da verdade. Mas, na verdade, ele tem um passado bem completo. E isso acaba dando para o outro lado, para o outro lado do governo, uma sobrevida de falar, pô, mas olha quem está falando, olha quem está me acusando. Mas eu acho que também aquele ponto do destempero do Onyx, na acusação para ele, de não ter trazido, falar, não, vamos apurar então. E sim, ter virado o jogo. E acusar aquele que trouxe a informação da fraude, deu uma equilibrada. Mas o ponto que eu percebi muito nessa história, não sei se os colegas concordam, é que ele ter se vendido como limpo, acabou dando para o governo um espaço, olha o cara que está falando de mim aqui, olha quem é o Luiz Miranda. E aí, ativaram as publicações, teve especial, são um menino fantástico, em todo o passado oculto dele. Acho que são processos que ainda estão correndo, em relação ao deputado Luiz Miranda. E as redes bolsonaristas, obviamente, os defensores do governo, atacaram muito esse ponto, no claro e óbvio objetivo, de desqualificar o deputado e o seu depoimento. Agora, independente. A lógica é essa, ladrão que acusa ladrão, tem 100 anos de perdão, Aldo? É, pois é. Exatamente. Mas eu queria chamar a atenção para um outro personagem aí nessa história, que é o personagem que foi citado, depois de horas de aperto, de pressão ali na CPI, sai o nome do Ricardo Barros. E o Ricardo Barros é alguém que tem bastante currículo para ser comentado aqui. Acho que a gente deveria apresentar para a nossa audiência, devidamente de quem se trata. Quem é esse sujeito, que está há 20 anos como deputado em mandatos sucessivos, passou por vários presidentes, por vários governos, sempre no centrão, sempre fazendo parte da base dos governos. E ele continua lá. E mais do que isso, hoje ele é líder do governo na Câmara dos Deputados. um dos deputados mais atuantes ali na representação do governo Bolsonaro. O que mais que a gente pode falar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, sobre essa figura? O Ricardo Barros, ele é um parlamentar, é um político, que ele fez parte, eu acho que, dos últimos quatro governos, sempre com posição importante. Então, ele conhece como é que funciona a engrenagem da política. Ele sabe com quem ele tem que falar. Ele não é líder do governo à toa. E ao mesmo tempo, ele tem um poder muito grande. As pessoas acham que o presidente manda tudo. A gente vive num país em que o presidente não manda tudo, por mais que ele goste de falar que manda. Tem algum momento que ele é refém do Congresso, tá, pessoal? Isso daí, a gente tem que ser claro também. Agora, o presidente quando entrou, ele entrou com um discurso de que ele teria uma ruptura com o modelo tradicional da política, que é o presidencialismo de coalizão. Aí, quando ele entra, ele sabia que não ia ter como fazer aquilo que ele prometeu em campanha. Então, ele enganou você, eleitor, quando ele falou, não, quando eu chegar, eu vou acabar com tudo isso daí, eu vou acabar com o PT, e vou não sei o que lá. Assim que ele entrou, ele começou a fazer as articulações dele, porque ele viu que não daria. Aí, ele traz o Ricardo Barros, bota do ladinho dele. Quem que é hoje aliado dele? Arthur Lira. Arthur Lira, o que que é? É a freira mais, mais santa do Congresso? Não, Arthur Lira é articulador. Vamos parar, então, de, assim, sabe, de considerar que as coisas que o Bolsonaro fez, é sempre a melhor das boas intenções. A verdade, é que ele enganou o eleitor, quando falou que ia fazer diferente. Aí, ele chegou, chamou o Ricardo Barros, chamou o Arthur Lira, e assim foi indo. ele foi costurando um acordão baseado na política tradicional. Então, o que a gente está vendo agora é nada mais do que o mesmo. Quando eu falei, olha, Bolsonaro não é diferente do resto, está aí a prova. E está aí, não só a prova, como ele encobertou todo o esquema que, provavelmente, ele já viu. Posso explicar, Marcelo, um pouquinho mais? Apesar da sua ótima explanação aqui. O que acontece, gente, nós temos 33 partidos nesse país. Desses 33 partidos, são inúmeros parlamentares. Obviamente, o número de bancadas, elas são muito diferentes. Porém, nenhum, imagina assim, um presidente, 33 partidos, mais de 500 parlamentares, com interesses muito divergentes entre si, alguns já na casa, há muitos anos, sabendo como o sistema funciona, de cabo a rabo, sabendo do regimento interno, como funciona. Muitas vezes, quando um presidente chega lá, ele não tem nem ideia de como esse regimento interno, da própria casa, funciona. Então, o que precisa haver para negociar governabilidade? Essa negociação depende dessa governabilidade. A gente viu o caso Dilma puxado pela abertura do impeachment, pelo Temer, porque não houve negociação, não houve governabilidade. Collor também. E Collor também. Collor também. Collor e Dilma caíram do mesmo jeito. Perfeito. Então, é uma falácia. Essa promessa é uma falácia num país em que tem 33 partidos com mais de 500 parlamentares, cada um defendendo interesses muito específicos. Por mais que as bancadas partidárias definam muitas vezes por votar igual a respeito de uma determinada pauta, existem também os deputados dissidentes. Então, essa conta é muito complexa para ser fechada. Esse presidencialismo de coalizão é o que vigora no país. Qualquer presidente que faça uma promessa diferente disso na atual conjuntura, com esse número de partidos, esse número de deputados, ele vai estar incorrendo no engano. Mas você sabe que isso tem solução, não é, ouvinte? Porque é o seguinte, a gente vive no Brasil um super presidencialismo. Agora, a gente pode ir para o parlamentarismo, que é uma forma de você tirar, de acabar com esse presidencialismo de coalizão. Então, existe solução, mas não é dando mais poder para o presidente, é pelo contrário, é tirando o poder do presidente. E o interesse disso, não é, Marcelo? Ah, difícil. O Temer quis fazer um... O Temer quis reduzir o presidencialismo. Chegou a cogitar o parlamentarismo, mas não foi adiante. E eu acho que dificilmente irá. É um sonho, mas está longe ainda, né? Para explicar para toda a população o que é o parlamentarismo, convencer a todos de que seria uma boa, né? Já passou da hora da gente partir para o parlamentarismo, mas a população não tem compreensão disso ainda. Rapaz, do jeito que o pessoal é, é capaz deles votarem na monarquia do que ir para o parlamentarismo. Você não vê? Os caras votaram no Bolsonaro achando que era uma solução. Se você votar nele achando que é uma solução, você pode achar que a monarquia é uma solução, eu posso achar que a ditadura é uma solução. O brasileiro gosta de líder. O brasileiro, ele tem esse ideal, essa ficção, essa fantasia de que vai haver um líder salvacionista. Quando ele pensa num regime parlamentarista, ele quebra essa expectativa do salvador, do grande herói, o Lula é um grande herói, o Bolsonaro foi um grande herói, o Fernando Henrique foi um grande herói, o brasileiro busca essas figuras salvacionistas. É, aí a gente fica preso nessa e pulando de um populista para outro, né? Tirando aí o Fernando Henrique da sua lista aí, né? Que não era populista. mas eu queria, voltando a falar do Ricardo Barros, qual deve ser a saída? Porque tem uma situação muito delicada aí. Um ponto importante para o ouvinte entender também quem é o Ricardo Barros, ele é um deputado extremamente bem articulado dentro da Câmara e não necessariamente essa potência dele é conhecida do Congresso pela grande massa. Então, por exemplo, ele é conhecido internamente como um destravador de recurso. Então, quando ele era ministro da Saúde, por exemplo, as pessoas iam lá sabendo que iam conseguir de alguma forma que ele liberasse esse recurso, que ele encontrasse um programa para atender aquela cidade, para atender aquele estado. Então, ele tem uma extrema força política, inclusive junto aos pares. E o presidente assumir essa briga de falar assim, não, então tá, então toma a cabeça do Barros, que é o meu líder, é algo muito pesado quando a gente vai analisar como isso vai repercutir também lá dentro do parlamento. Você tá perguntando qual que é o próximo caminho, a gente vê que a tendência é o governo jogar nas costas dos outros e não assumir nenhuma proximidade, inclusive provavelmente negar esse encontro com o Luiz Miranda, e aí já vai cair tudo nas costas do Barros, mas se ele é tão poderoso assim, se ele tem tanta interlocução assim, qual vai ser o retorno de volta dele para se salvar ou para puxar alguém? Acho que essa é a pergunta. Olha, a ficha corrida do Ricardo Barros é longa, quem se der o trabalho de dar um Google no nome dele vai encontrar muita história e processos também, como a Fernanda disse, ele foi o ministro da saúde do Michel Temer e ele é réu, é réu em um processo aí com uma empresa da qual ele, quando ministro da saúde, ele contratou uma empresa chamada Global Saúde e nesse contrato estava previsto a compra de 20 milhões de reais em medicamentos, isso foi em 2018, 2017, não, 2018, aí ele está sendo processado por improbidade administrativa porque esses 20 milhões de reais sumiram, os medicamentos não foram entregues e a empresa com quem havia fechado o contrato é simplesmente uma empresa sócia da atual Precisa Medicamentos que está no centro do furacão dessa compra irregular da Covaxin. Olha só que coincidência, não é mesmo? Ué, mas, Alden, eu não estou entendendo você. Diga. O presidente fala de miliciano, conhece miliciano, é vizinho de miliciano, andava com miliciano, mas não é miliciano. Por que o Ricardo Barros pode parecer esquemeiro, andar com esquemeiro, conhecer empresas de esquemeiro, mas não ser esquemeiro? É difícil, né? É difícil acreditar isso, né, Vitorino? Não, Paulo, o negócio tem cheiro de merda, tem gosto de merda, mas não, é moranguinho. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, qual vai ser o futuro? Qual é a saída? É jogar a cabeça do Ricardo Barros aí para a CPI ou promover o Ricardo Barros, blindar o Ricardo Barros e mantê-lo na liderança do governo na Câmara? Nesta noite, eu não acho que o governo vai empurrar ele na fogueira, não. Não acho que tem esse culhão, não, porque o Barros é muito forte. Rapaz, o governo não está batendo no... Assim, vamos lá, o governo não está batendo no acusador. Ele está acovardado sem bater no acusador. Imagina no Ricardo Barros, que é quem tem o comando. Então, eu, se fosse o Ricardo Barros, eu agora estaria fazendo o exame, identificando alguma doença que eu não sabia que eu tinha, eu ia passar um tempo fora. Inventar uma desculpa para sair dos noticiários, é isso, Vitorino? Eu acho, quando a gente jogava futebol era assim, estava muito ruim o jogo, levantava a mão, opa, preciso ir no banheiro e não voltava mais para o campo. Mete o atestado. Meteu o atestado. Aproveitando que ele já foi da parte da saúde, mete o atestado. Cara, eu preciso agora, nesse momento, cuidar da minha saúde, estou com uma doença aqui que ninguém sabe o que é, chama bolsonarismo. Covaxin-Gate, é assim que está sendo chamado esse escândalo, acho que não há dúvidas de que o que a CPI conseguiu trazer à tona é um esquema horroroso de corrupção, como tantos e tantas vezes aconteceu no Brasil. E agora, esse esquema que foi revelado com a Covaxin está sendo revelado também, está aparecendo e foi feito também com uma outra vacina da China, do laboratório chamado CanSino. Isso também está sendo apurado, mais uma informação que a CPI deve levar adiante e por isso mesmo que a CPI deve ser prorrogada por mais 90 dias, segundo o pedido do vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues. Não dá para achar que isso não vai dar em nada, né? O que vai acontecer? Eu não acredito num processo de impeachment. Eu não acredito que o Arthur Lira... Porque o Arthur Lira não vai admitir o processo. O Arthur Lira, ele está fechado com esse governo no mínimo até outubro e novembro. Depois de outubro e novembro a história é outra. Porque o que acontece? Até agora o orçamento do ano não foi executado. Ninguém liberou dinheiro para as emendas. Então, os deputados não vão abrir um processo de impeachment porque eles vão ficar sem o dinheiro das emendas que eles destinam. Agora, vai chegar outubro e novembro, aí acabou a história. O que o governo... Eu acho que o governo errou muito porque como ele não liberou o orçamento, não vai dar tempo de executar o orçamento. Então, chegando a outubro e novembro, eu aposto no fim da novela do Arthur Lira com o Bolsonaro. Esse amor vai acabar. E o Arthur Lira também, a base dele é num estado que é muito lulista. Então, até lá, nada vai acontecer. Aí você vai abrir um processo de impeachment em janeiro do ano eleitoral? Deixa vir a urna. É, não faz sentido. Senão, vai acontecer mais ou menos que pode ser com o Trump, né? Abrir processo de impeachment no ano eleitoral e não dá em nada, né? Pois é, o que adianta? Mas é o estado do Arthur Lira, ele é lulista, porém, renanzista, se pode dizer assim, e colista, né? Ali é Lula, Collor e Renan. Tanto é que eles estão numa disputa ferrenha em Alagoas para saber quem é que vai disputar a única vaga para o Senado, se será o Renan filho ou se será o Collor. Hoje, quem tem essa vaga é o Collor. Tanto é que o filho do Renan teria que abrir mão do governo de estado para poder concorrer ao Senado para disputar com o Collor. Ali, valeria um programa inteiro só para falar da crise daquele estado. Que também não é bem assim. Vamos falar a verdade assim, quem hoje segura o Bolsonaro? Quem hoje segura o Bolsonaro é o PP, é o Partido Progressista. O PSL já não é do Bolsonaro. O Democratas também é um amor de conveniência. Quem está segurando a onda dele é o PP. O PP tem que lideranças? Ciro Nogueira e Arthur Lira. Onde estão essas lideranças? No Nordeste, que é onde o Lula é forte. Eles sabem que não dá para chegar no ano eleitoral apoiando o Bolsonaro. só que eles também sabem que se não apoiar o Bolsonaro agora, eles não destinam recursos. Então, assim, é muito simples esse jogo. Então, até o final do ano não tem abertura de impeachment. Aí, chegando no eleitoral, não vale mais a pena. Mas o Arthur Lira, ele foi bastante fiel em relação ao Bolsonaro até o momento, né? Ele não é fiel, Jô. Ele não é fiel. É casamento de conveniência. É o jogo. Tudo bem, faz parte do jogo, mas ele foi. Aliás, ele indicou a própria ministra Damares para concorrer lá no estado dele. Lá no... Não é Tocantins. É... Quartulira ou Alagoas? Alagoas. Não, 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 não. O Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é Piauí. Piauí, então. No Piauí. Então, assim, ele está com os tentáculos. Ele está fazendo... De fato, ele está fazendo juzogo. Pode ser que ele mude, mas ele está deixando o sinal dele lá. Para o PP, o amor verdadeiro é aquele que se compra. Aí você tira suas conclusões. Olha só, eu entendo e concordo com a análise sempre pragmática, assertiva que vocês fazem aqui nesse programa, falando um português claro. O bom desse programa que eu acho muito bacana que a gente consegue fazer aqui é falar as coisas de um jeito que o povo entenda. Porque a política é tão complexa, tem meandros, tem detalhes, tem nuances e vocês conseguem trazer isso de uma forma que é acessível para qualquer um entender. Acho que isso explica por que tanta gente liga aqui, participa e fala que o programa é legal, que consegue entender o que a gente fala. Agora, não discordando do cálculo político que vocês fizeram aí, tem algumas variantes aí que a gente não pode ignorar. Por exemplo, o deputado Ricardo Barros vai ser convocado para a CPI. Não tem como ele escapar dessa convocação. E até lá, outros documentos vão se somar a tudo que já foi apurado. Vocês não acham que o depoimento dele na CPI, aliás, é uma solicitação do senador Alessandro Vieira, um grande senador, eu não conhecia, confesso a vocês que eu não conhecia, é uma grande revelação para mim, o senador Alessandro Vieira está fazendo um trabalho espetacular lá na CPI. Mas enfim, voltando, o senador Alessandro Vieira está solicitando o depoimento do Ricardo Barros. Não é possível que isso não dê em nada, gente. Não vai dar nada, Aldrin, eu queria ter essa esperança que você tem, mas eu acho que não vai dar em nada, não. É muito difícil você qualificar para que isso se transforme em um processo de impeachment, porque assim, o que pode dar? Qual que é a pior coisa que pode acontecer com o presidente da República? Processo de impeachment. Existe uma forma de você abrir um processo de impeachment sem passar pelo presidente da Câmara? Não. Não. Então assim, esse aí foi um erro da Dilma, né? A Dilma, ela deixou o vice dela ser o Temer, que era do MDB, ela deixou ser o presidente do Senado do MDB e o presidente da Câmara do MDB. Ou seja, a pessoa que abria o processo, a que julgava e a que assumia os três do mesmo partido. A Dilma não foi impeachment só pela questão da incompetência, foi pela estupidez política. Como é que você deixa o presidente da Câmara, do Senado e o seu vice ser do mesmo partido? E aí você entende porque Bolsonaro vendeu a mãe para eleger o Arthur Lira e também para fazer o presidente do Senado. Bom, tem mais depoimentos ao longo dessa semana? Mas aí, posso defender a Dilma aqui? Mas aí não é só um problema... Não, 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 você sabe... Rapidinho que a Dilma é passado, Dilma é passado. Mas você vai concordar comigo, é passado, mas Maquiavel diz que a gente tem que olhar para o passado para não repetir os mesmos erros. quem é que comandava isso? Era o chefe de gabinete, não é? Ela não tinha a Casa Civil, não é a instituição responsável para fazer essa articulação da Casa Civil? Primeiro o mercadante e depois ela tentou ainda colocar o Temer na Casa Civil. Ah, então, ela piorou, ela piorou. Além de tudo, assim, como ela não não estava ferrada para quem que eu vou botar para ser meu articulador? Deixa eu ver. O cara que quer o meu lugar. O cara que quer o meu lugar, eu acho que é uma boa ideia, vou botar o Temer, me parece um bom moço. Então foi ingenuidade, foi mais ingenuidade do que uma burrice, foi ingenuidade da parte dela do que burrice. Olha, Ju, aos presidentes não cabe ter ingenuidade. a grande verdade.